Hi, comad! Bora passar o dia comigo? Hoje o dia tá super corrido porque eu tenho prevenção, misericórdia, quem inventou isso? Mas graças a Deus que tem exame pra gente ver se tá tudo bem lá dentro Mas enfim, é só um detalhe do meu dia, a minha rotina tá toda louca por conta dessa mudança Mas enfim, já deixei estar na escola, já peguei a roupa da academia, tô indo na academia Porque eu troquei pilates pra outro dia, porque normalmente hoje é dia de pilates Então em vez do pilates eu vou na academia hoje e amanhã em vez da academia eu vou pro pilates Então vamos seguir, let's go! Música Música Finalmente cheguei da academia, só treinei uns 30 minutinhos mais ou menos, mais e maior do que nada Mas assim, eu fiz o treino todo, só que, não sei, terminou rápido Hoje eu acho que eu tava muito concentrada, então já vou, eu vou tomar café porque eu comi só um waffle Antes de sair, pra não ir pra academia com fome Hoje eu vou lavar o cabelo e vou escolher o look logo e eu vou aproveitar e gravar o seu arrum comigo pra otimizar o dia Pensei em reproduzir o look da Kendall Jenner, que é das Kardashian, sabe? As Jenners, aquelas irmãs bem tops Aí é um look que ela tá, eu vou botar pra vocês aí na tela Ela tá com um colete, tá com uma calça preta e uma rasteira, só que eu acho que eu vou com um escarpão Pra ficar mais arrumada, é um look adaptado Então eu vou colocar aqui em cima porque eu vou precisar engomar E vou pegar a calça preta Eu tenho uma calça preta que ela tem um tecido bem bom, mas... Nossa, um negócio aqui é a bicha Vou olhar se tá pendurada aqui Em algum cabide Aí, isso e daqui, até porque a calça arrasta Se eu pôr o rasteiro eu vou estragar a minha calça, eu não sou nem doida, né? E bolsa Talvez essa Ou... Essa daqui Acho que dá bom, né? Acho que eu vou com essa bolsa Eu vou pegar a alça que eu tenho de corrente pra usar nela Porque a alça dela é bem grossa e eu uso muito pouca alça que vem nela mesma Mas tem uma alça que é corrente que veio em outra bolsa que eu coloco sempre nela pra eu usar Dessa bolsa aqui, ó Eu comprei ela numa menina que faz... Sabe aquele povo que mora fora do Brasil e você compra as coisas lá dos estates e ela manda pra você? Foi com essa bolsa Essa bolsa aqui vem com três alças Acho que foi mil e pouco, ela não lembra Mas eu comprei basicamente pra ter essa alça aqui Porque ela é de uma qualidade boa, porque corte é boa E simplesmente dá pra adaptar minhas bolsas Apesar dela ser uma das bolsas que eu mais uso, viu? Nem imaginei que eu ia usar tanto A bichinha já tá meio amarelada Mas enfim, pense em como é top essa alça aqui Eu vou usar com ela Vou lavar o cabelo, porque meu cabelo não dá mais pra aproveitar E de brinco eu vou usar uns que eu tô apaixonada Mostro pra vocês Esses aqui Gente, eles são maravilhosos Eu acho tão, sabe, chique Enfim, amo Moderno, elegante, a vaga Perfeito Eu tenho dez minutos pra comer E tenho que sair de casa nove e vinte Eita, não, tô atrasada, então eu tenho que comer rápido Ai, meu Deus Café Vou comer na mão mesmo, pra ser mais rápida Não ficou perfeito Mas eu engomo só na frente Nesse caso aqui A calça já tava meio que engomada Ela só tava com a marquinha do cabide Então eu concentrei aqui, né Onde tava a marcação E o meu coletinho lindo Que vocês conseguem ver no último vídeo que eu gravei De comprinhas da Shein Eu deixo até o código de identificação Caso alguém queira Eu só dei uma engomadinha aqui por cima Porque ele tá Tá ótimo, né Agora eu vou tomar banho Que eu estou atrasada Um minuto de silêncio Pro meu chuveiro novo Vocês viviam mangando Meu chuveiro Porque o bicho era meio ruim Saiu uns Uns pingos d'água Cara, né Muito feio Assim, ele não tinha força Aí meu marido finalmente Se tocou e colocou um novo Gente O bicho é bom, viu Nossa Meus banhos estão mil vezes mais incríveis Deixa eu mostrar pra vocês Não, olha essa água Ai, que delícia Gente, já volto Vou tomar banho aqui rapidão Que eu tomei banho antes de dormir Eu só vou tirar a mesma sujeira da academia E já gravou o meu vídeo De se arrem comigo Já fiz o cabelo Tem penteado lá no meu Instagram E agora eu vou fazer só uma makezinha assim Pra não ficar com cara de De quem acordou agora Tá só um pouquinho de base E eu não sei o que é que tá acontecendo Que meu rosto já tá com uns mesmos Que ele tá com um monte de carocinho Parece que eu tenho alergia Que eu tô com alergia a alguma coisa Mas eu não sei não o que é não Ah, tá tão estressante isso Aí só um pouquinho de corretivo Eu já tenho melasma Vou colocar só por solto mesmo hoje Contorno E blush também Pó Aí iluminador Leitinte Nos lábios Pra dar a carinha de saúde Gloss Transparente mesmo Que é um gel Que fixa E é isso do make Pra não ir desarrumada, né Só no canto externo do olho Pra dar uma leve alongada no olho Pronto Agora vou fazer o arroz comigo E já já apareço Pra mostrar pra vocês o look É para a bagunça Mas o look ficou assim Eu tô simplesmente apaixonada Ficou super chique E ficou bem parecido com o dela Só que ela tá de Tipo assim Tá com um look mais informal, né Que ela tá com a papete Tipo aquelas bolsas ecológicas E eu fiquei assim Agora vou botar só um perfuminho E vou embora Porque Eu demoro um pouquinho Porque minha médica é em outra cidade Então vou lá Não ligar a bagunça atrás Acho que eu já falei Enfim, eu tô meio doida Eu gostei muito do resultado de hoje Vocês aprovaram o look E os brincos gostaram Já cheguei na clínica Tava aí na recepção Esperando ser atendida Enquanto isso Comecei a tentar ler um livro De psicopedagogia E não consegui ler direito Porque o barulho pessoal Com som alto de celular Isso aqui meio que me atrapalhou Eu costumo estudar às vezes com barulho Mas não sei Porque nesse dia aí na clínica Eu não tava conseguindo me concentrar Acredito que é porque Tinha muita coisa pra resolver pelo celular Mas enfim Demorou menos do que eu tava esperando Saí do consultório da médica Fiz a minha prevenção Aparentemente tá tudo certo Vou esperar receber o exame Da coletagem que faz Pra confirmar Mas aparentemente tá tudo Belezinha E Agora eu tô indo pra casa Na verdade não tô indo pra casa Vai dar tempo Eu buscar a Ita na escola Eu tinha pedido pra uma E agora eu tô voltando Antes de pegar a Ita na escola Eu vou ver se eu passo no centro Pra comprar alguma coisa Pra Lembrancinha dele E eu vou fazer um bolinho pra ele de aniversário Só que não vai ser no dia do aniversário Pro dia mesmo eu só encomendei um bentô Sabe aquele bolinho que tem uma frasezinha fofinha Porque eu vou tá no dia todo de pós E Parece até ser sem coração Né Tipo não Ficar né Ir pra pós no dia do Do aniversário dele Mas Se eu não Assim Se eu faltar Vai ser muito prejuízo Sabe Então eu prefiro organizar Pra fazer tudo com calma Do jeito que ele merece Então No dia mesmo do aniversário dele Vai ser uma comemoração Só entre nós mesmo Com um bolinho Só pra ele apagar a vela e tal E uns dias mais pra frente Eu vou fazer uma festinha mais bonitinha Chamar os amiguinhos E Querendo ou não A gente às vezes Faz o que dá né Não vai passar em branco Isso que importa No dia do aniversário dele Eu vou tá com ele A noite inteira Mas Durante o dia Eu vou tá Estudando E é o preço que se paga né Quando você Quer alguma coisa né No seu futuro Quem Quem estuda pra concurso E quem tem alguns planos Assim vai entender né Que a gente perde muita coisa Mas graças a Deus Que eu não vou perder né É A festinha dele Tudo Vai ser um bolinho Só pra nós mesmo Não sair pra jantar Comer uma coisa Que ele goste E uns dias mais pra frente Eu já tô organizando O bolinho dele Tudo bonitinho De jeito que ele quer Convidando os amiguinhos Que ele quer Que ele quer Eu ia fazer na escola Um dia antes E ele não quis Porque ele disse que quer Convidar os amigos Que ele quer que vá Pra festinha dele Então tudo certo Então vamos lá No centro Que eu já tenho Começou a organizar Essas coisinhas Então o primeiro bolinho Do dia mesmo Eu encomendei Falta só fechar né O dia certo Do Da festinha oficial Vai ser só uns amiguinhos Poucos lá em casa E fechar as comidas também Antes de ir pra escola Vim aqui no mercado Comprar fruta e pão Que tá faltando lá em casa Então vamos lá Deixa eu funcionar aqui E vou pegar pão Ovo Acho que duas frutas Tipo banana Morango Eu acho E iogurte natural E vou ver se eu acho Uma granola boa E alguma coisa Pra fazer salada Acho que só isso Eu vi no mercado Ele tá com poucos dias Não tão poucos Mas tá com pouco tempo Tipo uma semana Eu acho pouco tempo né Eu comprei Bastante coisa Da última vez que eu vim Poxa Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí